Olá, eu sou a Pietra Marcei e vamos para o Giro de Esportes. Após vitória contra a Portuguesa, Timão vai desfalcada ao interior em busca de três pontos. Se enfrentam Corinthians e Botafogo no Santa Cruz em Ribeirão Preto, hoje às 9h35. Lembrando que no domingo ainda vai enfrentar o Palmeiras. Ainda no Paulistão, São Paulo e Santos se enfrentam hoje no Morumbis, às 19h30. Os dois times vivem uma boa fase, mas o Santos vem se consagrando como o melhor do grupo, liderando com 16 pontos. E o grande ABC é destaque de novo quando se fala em novos atletas. O jovem Enzo Coleman, de 17 anos, já é uma promessa mundial no tênis. Atualmente, o atleta ocupa a posição 58 no ranking mundial de categoria júnior. O tenista de São Bernardo se destacou no Australian Open Junior, disputado no último mês ao rebater com sucesso e conseguir pontuar após um saque que chegou a 233 km por hora. Quer saber mais sobre essas e outras informações? Confira a editoria de esportes em www.dgabc.com.br.